Quero declarar aos de casa que estou chegando Quero declarar aos de casa que estou chegando Nessa cidade todo mundo é feliz Com o menino, menina, mulher Para essa gente invadir a batir Presente na água doce Presente na da saudade E toda a cidade fria Presente na água doce Presente na da saudade E toda a cidade fria Presente na da saudade Jam era feliz Consente na da saudade росa Online Quando com glacão Desembarcador Se representa em dia Uma nova só A moça que mora na água Faz extinção de fogo E toda cidade é doce A moça que mora na água Faz extinção de fogo E toda cidade é doce 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 Quero o meu barão de casa Estou chegando Eu vou navegar 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 E a costa amada é toda a cidade de Vigar Presidente da água doce Presidente da costa amada é toda a cidade de Vigar Seu namenente é um filho de catacô Olha quem vê quequeou Oh, a costa é a gente de catacô Seu namenente é muita coisa só A costa amada é a água com a encheção de cor E toda a cidade é doce A costa amada é a água com a encheção de cor E toda a cidade é doce A costa amada é toda a cidade de Vigar A costa amada é toda a cidade de Vigar A costa amada é toda a cidade de Vigar A costa amada é toda a cidade de Vigar Eu vou navegar, eu vou navegar Na solta do mar, eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar Na solta do mar, eu vou navegar Eu vou navegar Oxi, quando canta na beira do rio Faz um peixe ciscar na areia Oxi, quando canta na beira do rio Faz um peixe ciscar na areia Oxi, quando canta na beira do rio Faz um peixe ciscar na areia Oxi, quando canta na beira do rio Quando canta na beira do rio Quando canta na beira do rio Quando canta na beira do rio, faz um peixe ciscar Um peixe ciscar Um peixe ciscar Faz um peixe ciscar Posso quando canta na beira do rio, faz um peixe ciscar Na areia Aplausos